Um homem foi assassinado da casa onde morava às margens do Rio Tigre, no bairro Petit Village, em Erechim, neste sábado. A vítima foi identificada como Eliezer Henrique Saturnino, de 24 anos. Ele teria sido baleado durante a madrugada. Eliezer já tinha passagens pela polícia. Vizinhos do local disseram ter ouvido alguns disparos por volta das 4 horas da manhã. Peritos do Instituto Geral de Perícia estiveram na casa para fazer um levantamento de como foi o crime. O caso será investigado agora pela Defrec de Erechim.